Depois de hoje não, eu vou pôr o meu celular com o meu rádio. Depois de hoje, tá? Hoje eu já tenho... Bom dia, turma. Chegamos aí, Marina, Felipe, bom dia. Pessoal que tá entrando, sejam bem-vindos aí, mais uma aula aí, nessa manhã de quarta-feira. Fazer um treininho aí pra dar uma esquentada, né? A gente tá mais frio. Sempre bom. Vamos que vamos. Vamos esperar aí nossos companheiros e companheiras de treino entrarem. Esperando nosso time chegar. Aí, mais um integrante do time aí, Maurício, bom dia. Bom dia, bom dia, pessoal da Bolsoar. Vamos ajudar nossos clientes, também praqueles que ainda não são nossos clientes, que estão nos acompanhando aí nas redes sociais. Mas, muito legal aí poder contar com a participação de vocês. Porque o movimento é vida. Não podemos deixar de movimentar. Vamos movimentar. Ouça, Maurício. Fábio, bom dia. Não, Fabiola. Fabiola, bom dia. Ó, chegou a minha companheira de treino aí. Nossa. Minha companheira de treino. O time agora tá completo, hein? Fabiola tá aí com a gente. Seja bem-vindo, Fabiola. Tô completando o time. Essa aí é uma iniciativa da Academia Bonsoar, de manter o contato com os seus clientes. E, ao mesmo tempo, ampliar os horizontes aí, para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer o nosso trabalho também. Obrigada. Essa semana, a gente tá... Nós estamos trabalhando os rolamentos, né? Fundamento muito importante do Jiu-Jitsu. Olha aqui minha assistente que tá mexendo. Aí, aí ficou bom. Marcelo, bom dia. Beleza, Marcelo. Agora o Marcelo chegou e completou o time. Então, eu tava falando que, né, esse fundamento no Jiu-Jitsu. Arte marcial, Jiu-Jitsu esportivo, Jiu-Jitsu defesa pessoal. Na verdade, tudo isso é Jiu-Jitsu. E o rolamento, ele nos permite, né, amortecer o impacto, minimizar os riscos de lesão. E nos ajuda a proteger o nosso treino, o dia a dia, né, que é o Jiu-Jitsu esporte de contato. Onde que, quando a gente aprende a cair, a amortecer o nosso impacto no chão, a gente suaviza e o risco de acidente é mínimo, né? Assim, a gente consegue ter uma vida útil no esporte mais logo. E, por muitas vezes, essa parte de rolamento, amortecimento é negligenciada em algumas escolas. Na nossa escola aqui na Bonsoir, na equipe de Jiu-Jitsu, a gente, nós, no início, né, no período básico, quando chega um aluno, iniciante, é a primeira coisa que o aluno aprende, em termos de técnica, é aprender a rolar, aprender a cair, tá? Então, eu vou passar aqui vários exercícios pedagógicos, como eu venho trabalhando já desde a semana passada. São sete rolamentos básicos que eu dediquei aí nessas duas semanas. E hoje a gente fecha fazendo essa revisão dos sete amortecimentos, tá? Que são os básicos. E a gente faz uma ginástica, né, movimento todo o corpo, usando os movimentos, né, do Jiu-Jitsu, voltados aí pra parte de amortecimento, rolamentos. Vamos começar a nossa aula, concentração inicial. Kitsukei, Moksu. Kitsukei, Moksu. Então, Kitsukei, Moksu, lá de pé, vamos aprender alguns pedagógicos para os rolamentos. Nós vamos fazer um aquecimento primeiro, saltitando. Kitsukei, Moksu. 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 Aí, mão no chão, alonga, isso, estende o joelho, corra o bumbum no outro pé, caminho com a mão para frente, isso, faz uma posição de prancha, de flexão de braço, e agora tira o pé direito do chão, traz o joelho no peito, aí, agora vamos trocar lá, sempre o joelho da frente no ar. Trabalha os dedos do pé, o joelho, vai para esse. E aí, o joelho, o joelho, abre os braços, alonga, puxa o braço à frente, abre as costas, distancia a escápula um do outro, isso, troca o lado. Aí, voltou, vamos trabalhar um pouquinho o apoio dos pés, o cerno direito à frente, apoia toda a sobra do pé, ali, eu acho que não estava indo para ver o pé, né? Dá uma reguladinha, só dá uma regulada, para conseguir visualizar mais o meu pé aqui. O movimento que a gente vai fazer é o joelho de trás no chão, né? O joelho de trás aí, apoiado no colchonete, com a ponta do pé também de trás, ela viva aqui, os dedos também apoiados. Vamos fazer essa posição. Agora, a gente vai tirar o calcanhar do chão e tentar encostar, mas sem movimentar o pé de trás. Eu vou e volto, tentando trabalhar essa mobilidade do pé, levantando o calcanhar. O movimento atácio, trabalhando os dedos, alongamento dos dedos. Isso, eu vou à frente e vou atrás tentando sentar no calcanhar. Eu vou à frente tentando encostar o joelho no chão, se for o caso, traz a perna de trás um pouquinho mais para frente. E eu vou atrás tentando sentar lá no calcanhar. A posição do joelho, para achar o ponto certo, o joelho de trás está quase na mesma linha do calcanhar da frente. Isso é uma referência boa, para a gente não precisar tirar o joelho de apoio do lugar. Eu vou à frente, eu vou atrás. Colongando os dedos. Aí! Sando. Xip. Gol. 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 Sit. Fátio. Aqui eu senti o pé todo apanhando. Viu? Vai, travessa. Troca o lado agora. Põe o joelho do lado do outro. Põe o outro pé na frente. Trocou de perna. Lembrando, aqui o joelho, o calcanhar, joelho de apoio, o calcanhar mais ou menos na mesma linha. E sempre afastado da largura do quadril. Pé de trás vivo, ó. Vira os dedos para dentro. O ovo dos dedos. Isso é para alongar os dedos, trabalhar o pé. Senta lá no calcanhar de trás. E vai à frente, tirando o calcanhar do chão e tentando encostar o joelho da frente no chão. Ele quase encosta e eu volto. Eite. Vou te contar mais dessa, né? E. São. Che. Gol. Gol. Sit. A minha mão, ela vai me ajudando, atribuir o peso para eu não cair. Que. Gol. Ótimo. Agora joelhos, dois pés para trás com os dedos voltados para frente. Olha só, alonga aí um pouco e alongando os pés e agora o antebraço e o braço, ó. E a palma da mão com os dedos virados para o joelho. Voltados para o joelho. Abre o peito, abaixa o ombro. Alonga os pés e alonga a cadeia anterior do braço. E a gente, nos rolamentos, a gente trabalha muito o apoio das mãos. Também trabalhamos muito essa parte de, aí voltou, de flexionar o joelho, quadril, aproximar do chão. Então o nosso corpo tem que trabalhar nos rolamentos com o efeito da mola, né? E ao mesmo tempo também, no efeito, buscando o rolar, igual um pneu. Então agora vamos fazer um exercício para levantar, ó. Estou ajoelhado na posição dos pés que nós alongamos, mantém. E aqui, ó, nós vamos apoiar uma perna à frente e levantar no afundo. Tá? Vou trocar o lado, ó. A perna de trás, bem à frente. Recuo a outra perna. Põe o joelho no chão. E o outro e sento no calcanhar. Sempre na posição dos pés alongados. Fiz um ciclo, né? Levantei a direita e agora vou levantar a esquerda, para fazer o ciclo com a esquerda. Esquerda, eu empurro o chão. Quem não tiver equilíbrio pode apoiar na coxa. Quem tiver já pode deixar os braços ao lado. A perna de trás, ó, eu levantei com o calcanhar alto. E agora trago à frente. Vou fazer mais para trás aqui. E lateral. Para vocês terem essa vista lateral, que eu acho que dá para visualizar melhor o pé, o quadril. Então vamos lá de novo, ó. Direita e atrás. Certo? Ajoelhamos. Certo? Esquerda. Sentou. Beleza? Então vamos lá. Subiu. Direita. Esquerda. Voltamos para a direita. Voltamos para a esquerda. Agora vamos fazer o lado esquerdo. A esquerda e a frente. Subimos. Braço e a direita. Recua. Recua. E agacha. Lá, direita e junto. Direita. Subiu. A frente. Troca a base. A joelha e a joelha. Lá, esquerda. Subiu. Vem à frente. Recua. A joelha e a joelha. Esquerda. Subiu. Sai da frente. Recua. Esquerda. A joelha e a joelha. Direita. A frente. Recua. A joelha e a esquerda. Vou contar a 10. Vai, Clarice. Direita. H. Esquerda. Me. Sempre trabalhando os dedos. Samba. Direita. A perna que eu levanto primeiro, na frente, é que volta recuando. Depois eu troco o lado. Direita. O. Esquerda. Esquerda. Novo. Direita. Direita recua. Esquerda sobe. Ráte. Esquerda recua. O joelho. Direita sobe. Queu. Direita recua. Esquerda. Queu. Esquerda recua. Beleza. Beleza. Aí. Aquecemos. Todos esses já são educativos para a gente trabalhar os rolamentos. Nós vamos fazer apoio de mão. A mão para frente. Eu vou cair. Aproximar a testa do chão. Fazer um tríceps. E voltar. Em pé. Vou trabalhar a mola. O efeito do braço aqui. Para amortecer o apoio da mão. Eu vou agachar. Eu vou apoiar a mão no chão. Eu vou olhar o fundo da minha calça. Levando o topo da minha cabeça para o chão e volto. Vamos lá. Eite. Isso. Eu vou na frente. Topo da cabeça. Tiro o calcanhar do chão. E volto. Vai na ponta do pé. Vai Clarice. Conta a tença. Eite. Eu empurro. Eu freio. E depois empurro. Eu vou frear a minha descida. E empurrar a subida. Cheio. Vou. São todos educativos aí para fazer o apoio da mão. Na hora que a gente for rolar. No. Sente. Para a gente ter o braço mais resistente. O braço mais apoio de mão, mais preparado. Mate. Eu. Deu. Muito bem. Trabalho de braço. Trabalho de perna. Porque a gente tem que entrar na posição de cócoras para rolar. Então eu vou agachar e levar os braços à frente e volto. Vamos lá. Eite. Eite. Tenta fazer isso sem tirar o calcanhar do chão agora. Para trabalhar um pouco a mobilidade do tornozelo. Nós trabalhamos bem a mobilidade dos dedos. Mais dez. Clarice. Eite. Agora agacha. Eite. Fazer de lado. Eita manter o calcanhar todo apoiado no chão. Eite. Eu vou à frente e levanto os braços. Vou. Go. Sit. Hatch. Kill. Jump. Isso. Agora nós vamos fazer mais dez. Parei lá embaixo. E vou agora fazer um salto alto lá. Para eu conseguir descer mais. Para eu conseguir aumentar essa flexibilidade. Nessa mobilidade do quadril e do joelho. Agora que eu libero aqui o tornozelo. Então vamos tirar o calcanhar do chão. Mantendo o equilíbrio. E vamos agachar assim agora. Então fui lá embaixo. Fui lá em cima. Tá. Então todo mundo agora. Braço para frente. Isso. Ai, mas foxa. Na hora. Então pode apoiar ali em cima o calcanhar. Para não fritar. Para não fritar muito. Então ali em cima. Braço para frente. Na hora que eu agacho. Eu encosto os dedos no chão. Isso. E sobe o calcanhar. Isso. E volta. Eite. E aí. Sando. Tenta levar o máximo o calcanhar na hora que você abaixa. Xito. Grupo. Grupo. Puxa. Rádio. Deu. Deu. Beleza. Agora vamos abrir a perna um pouquinho. Isso. Afasta a perna um pouquinho. A gente vai fazer a mesma coisa agora. Levando a mão no chão. Por dentro. Dos joelhos. A gente estava por fora. No anterior. Agora por dentro. E tentando apoiar a palma da mão. A frente. Encostando a palma da mão toda. Não só os dedos. Toda a palma da mão. Empurrando o chão. Eu vou empurrar. E eu vou voltar lá em cima. Tá. Começou lá. Abraço para frente. Eite. Isso. E volta. Ei. Sam. Xito. Quem consegue manter o calcanhar no chão. Pode manter. Quem não consegue. Pode levantar o calcanhar na hora que agacha. Mais dessa. Mais devagar. Para lá embaixo. Isso. Eu quero que pare lá embaixo dessa empurradinha. E volta. It. Ni. Dá uma empurrada com a palma da mão no chão. São. Sente o apoio todo da palma da mão no chão. Xito. Gol. Sente todo o apoio. Gol. Sente. Há. Kio. Dio. Beleza. Então a posição. Na hora que eu faço um rolamento de frente. É essa. Braço por dentro. Mão. Apoiado. Vamos fazer uma série de abdominal. Para descansar as pernas um pouquinho. E trabalhar a movimentação do braço. Quando eu faço a caída. No rolamento de frente, por exemplo. Eu bato os braços nessa posição. Eu acho que aqui eu só vou encostar. Fazer mais para trás. Todo mundo me livre. Vamos avisar aqui. O braço da ponta do dedo até o ombro. Eu vou encostar toda essa superfície no tatame. Aqui no caso o colchonete de vocês. Então vamos lá. Primeiro exercício vai ser só esse. Cabeça alta. Encosta o braço. E tenta aproximar a cabeça. A testa mais do meu ombro. Bora. Abaixa um pouquinho. Cabeça apoiada. Levanta a cabeça e vou lá em cima. Eite. E. E. E empurra o braço todo no chão. Chega. Abdomen. Sit. Hatch. Viu? Estou bem, né? Aham. De novo. Não. Um outro exercício agora que é um educativo de coordenação. Eu bato o braço. O pé está bem apoiado no chão, perto do bumbum. Eu levanto o meu quadril. Alombo aqui minha virilha. Nessa região do que soa. Isso que eu mostro bem aqui no quadril. E passo a mão por debaixo. Fazendo esse movimento. Aí eu volto a coluna, vértebra por vértebra. E volto o braço lá em cima. Tá? Então eu bati. Junto levantando o quadril. Eu já bato. Levantando o quadril. Tá? E passo o braço por debaixo. Volto o braço. E volto a coluna. Eite. E. Parou lá em cima. Eu bato o braço. Depois eu levanto o quadril. Faz os dois juntos. Não, senão vai dificultar aí. Vamos lá. Eite. E. Sao. Cheio. Imposto o braço todo. Eu levanto pra ver. Louco. Louco. Sit. Parte. Deu. Deu. Mais um elemento agora. Eu levantei a cabeça. Folei pro meu umbigo. Mais alto que eu consigo a cabeça. Trabalho no abdômen. Bato o braço. Levanto pro quadril. Lá. Eite. E. Sando. Cheio. Louco. Pro. Cabeça alto. Sit. Tate. Dio. Dio. Legal. Vamos voltar em pé. Mais uma sequência de braço aqui em cima. Vai ser educativo pro primeiro amortecimento que é o de frente fixo. Agora vamos fazer o apoio do braço que serve pra todos os rolamentos de frente. As duas mãos. A gente já fez o apoio do braço aqui. Agora é tirado de perna. Eu tiro a perna e volto. Eu tento equilibrar com essa perna. Quem conseguir. Parar com ela lá em cima. Tentar estender o joelho. Cada um vai no seu limite. Lá. Eite. E. Então só desce. Sando. Cheio. Louco. Louco. Sit. Rádio. Rádio. Cheio. Vamos pra Alice. É difícil, João. Concentra que vai. Dio. Isso é bom, né? Aí. Dá uma respirada. Bede uma água. Esses educativos aí. São para os dois primeiros rolamentos. Que é o de frente estático e o de frente fixo. Vamos cuidar para não quebrar os móveis. É. Cuidado com a sala aí. Para não quebrar as coisas do lado. Enquanto vocês descansam e pegam ar. O primeiro rolamento. É o de frente fixo. Recapitulando. Levanta o quadril. Levantada técnica. O segundo rolamento. É o de frente. Dinâmico. Dois. O terceiro. É o de costas. Né? Nessa posição. Então todo mundo entrou nessa posição. No rolamento de costas. Vamos lá. Vamos. Mais exercício para nós aí. Nós vamos bater o braço. Nós vamos segurar aqui todo mundo deitado no colchonete. Segurar nessa posição as pernas. Joelho quadril 90 graus. Braço em cima. Vou encostar o braço todo no chão. E. Bati o braço. Depois vou levar a mão na frente. Depois da batida. Defendendo os órgãos. Inferiores aí. Os órgãos. Tá? Vamos lá então. Eite. Encostei o braço todo. Sem bater com força para machucar. Só encostar. E foi a frente. Pode ser mão fechada, tá? E volta lá em cima. Vem. Vem. Pode encostar a cabeça. Descanse o pescoço um pouquinho. Na hora que eu bato. Bati. Já vou levantar a cabeça. Simultâneo. Bati o braço. Levantei a cabeça. Abdômen. Leva a mão na defesa. Volta o braço lá em cima. Volta a cabeça. Sangre. Desenrola a coluna. Apaga a cabeça. Levanta o braço. Cheio. Já tem a perna aí. Abidão. Volta. Troca. Braço no meio. Cabeça alta. Braço em cima. Apaga a coluna toda. Sit. Rádio. Deu? Deu? Muito bem. Levantada técnica. Subimos. Vem em cima. Rolamento três. Costas. Agachou. Sentou. Deitou. Batendo o braço. Encostando o braço no chão. Cabeça alta. Mão à frente. Levantada técnica. Curta a perna à frente. Ficamos em pé. Vamos lá. Mais dez. Ei. Defende. Levantada técnica. Braço na frente. Ei. Sando. Cheio. Vou. Normalmente, posso estático. Vou. Agora que eu sento, eu agacho, eu assento, aqui tem que ter controle para não desabar. Rati. Agora eu sento, levanto e saio com a mão no chão, e eu bato o braço aqui, pra fazer o amortecimento. Aí eu levanto sem pôr a mão no chão, mais um, de ouro, esse aí é o estático, três, o quatro, que é o dinâmico, o de costas, que eu vou rolar em cima do ombro, certo? Vamos fazer o educativo pra ele. Quatro. Estou sentado, vamos fazer aquela gangorrinha, bati o braço, enrolei em cima do ombro e volto. Então eu vou com o braço à frente, ele vai descendo, eu vou desenrolando a coluna, encosto o braço todo no chão, empurro o chão e depois equilibro, tentando ir com as pernas lá atrás. A minha cabeça não pode ficar presa, eu tenho que estar todo o tempo com o pescoço livre. e, 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 e Pátio Aqui, ó Tá de novo, hein Jo Rolando agora Chega bem pra frente O que eu vou ter que ficar no colchonete Tem que ficar atrás de vocês E você sentado no chão Aí dá pra fazer em cima do colchonete e esse giro Girei E já voltei sentado Já joga a terra pra frente sentado Vou chegar pra frente Lá na ponta do colchonete E vou encostar o braço, girar em cima do ombro Minha cabeça tá livre E volta Quem não consegue Fazer, não tem problema Treina o anterior Continua ainda fazendo o anterior Isso é uma construção mesmo, com o tempo Ei Suave, tem que falar suave Sando Volta devagar pra não ficar torto Cheio Cabeça não encosta no chão, hein Cheio Volta lá na frente do colchonete Agora eu vou conseguir não encostar a cabeça Conseguiu? Agora que eu consegui Olha, tá vendo? A Clarice agora que conseguiu Fazia sem encostar a cabeça Sem encostar a cabeça Muito bem, parabéns Vamos ver, tá direito Sente Rolamento 4 Rolamento 4 A gente entra dentro dessa base Que é o amortecimento lateral Então usei um pouco aí que tem o Ken Do judô pessoal Tem uma nomenclatura um pouco diferente Nossa do jiu-jitsu Então como é que a gente faz ele? Em pé Só vou exemplificar o número 5 Parte de pé E cai lateral Nessa postura Que é o mais utilizado Quando a gente toma uma queda É um braço que está sendo preso pelo oponente Braço e perna que estão livres Eu discípulo Essa força da queda O máximo de seguimento corporal E ter uma superfície de contato maior É educativo pra ele Que é o 5 e o 6 Que o 5 é estático E o 6 é dinâmico Educativo pra ele Vamos fazer aqui Batida de lado, tá vendo? Bati o lado E volta Vamos fazer 5 aqui 5 pro outro lado Depois mais 10 alternando Chega mais pra cá, Clarice O pessoal te veio aqui Pra você ficar Um pouquinho mais pra cá Não tá tampando Aí Aí tá ótimo Vamos lá Bato tudo junto Mão na barriga Cabeça alta Encosto tudo junto Na verdade eu falo bato Mas não bate no colchonete não Senão vocês vão machucar os braços É só encostar Como se eu estivesse empurrando o chão Um efeito de mola Bate Encosta E volta Braço e perna junto Aí o outro lado Eu só vou virar aqui Assim fica mais fácil Pra me visualizar É o conjunto Um joelho do teto E o outro A coxa e a canela Toda no chão Eu vou bater esse conjunto Tudo encostando no chão Simultaneamente Cabeça no alto Eite Nem Empurra o chão Sem barulho, Clarice Cheio Só pra empurrar Lembra que a pessoa em casa A maioria não tem tatame Né? Que eu Agora vamos alternar Marquei esse lado Eu vou girar Trocar os braços E marcar pro outro lado E gira Eite E E E E E E E E E Volto E E E E E E E E Abdômen trabalha Sobe no abdominal Que eu E E E Aí sentamos Braços à frente Outra educativa Eu vou deitando E vou Cair na posição Batendo o braço Eu troco o lado E levanto pro outro lado Vamos lá Tô trocando um elemento a mais Da coordenação Agora eu vou ficar aí Batendo pro outro lado Fico em esquerda Ó Eite Isso Troco o lado Isso E levanto Pode me ajudar um pouquinho Com a mão E tenta subir no abdômen Com os dois pés Apoiados E agora bate O direito E Trocou Levanto O lado que eu levanto É o que eu volto pra tempo Pra trocar Vem Ação Aumentou a velocidade Corrida na ação Cheio Levanta Direito Cheio Eito Esquerra Eito Trocou Seat Ate Aert 이것 Esquerra Perím Direito Cheio muito bem ótimo vamos em pé, trabalhar agora o posicionamento das pernas pra gente fazer esse giro pro rolamento 5 e pro 6 a gente precisa dessa base de perna aqui mostrei uma perna à frente a outra atrás a perna que está atrás a mão vai na frente isso é uma forma didática de ensinar uma das formas depois que a gente está treinando, a gente sai com os pés paralelos a gente sai com as pernas de qualquer jeito a gente consegue rolar mas didaticamente a gente faz esse triângulo fez o triângulo apoia a outra mão por dentro eu vou deslizando, aproximando o joelho do chão o cotovelo e o ombro eu vou até aqui só e até aqui aí eu volto vou voltar, vou trocar de base vou jogar a perna atrás minha perna direita atrás a mão direita vai na frente e aqui eu vou aproximar tudo é bom o colchonete estar na frente de vocês pra você apoiar o joelho da perna que está na frente e aí eu vou entrando com a outra mão por dentro no sentido como se fosse um pneu rolando eu vou encostar o cotovelo no colchonete joelho e ombro parei aí eu não rolo se eu tivesse espaço eu ia rolar aqui era a sequência eu ia cair nessa posição tá? então o rolamento e o completo seria isso tá? montando em pé trocando de perna vamos fazer só o posicionamento de perna e braço e a intenção do giro eite cortovelo, joelho e ombro lembro que são três pontos voltei troca são três pontos cortovelo primeiro joelho e depois ombro bora perna direita atrás mão direita à frente entrei com a outra mão por dentro então vamos lá cortovelo joelho e ombro encostei as três articulações a cabeça não encosta a cabeça tá livre aí eu vou voltar as duas mãos no chão empurro e volto na posição inicial levantei troco de lado e aí bem suave eu vou encostar as articulações eu não preciso impactar nada não é pra socar deixar nada cair no chão freando o movimento sempre controlando o sentido é controlar seu movimento trocou cheio só pra gente conectar esses pontos fez o triângulo entrou o talão mão eu vou cotovelo joelho a mobilidade dos pés tornozeiro outra ponta do pé lá no alto e ombro cabeça não encosta queixo no peito mão no chão volta na mesma base que começou troco de pé cheio isso agora vamos dar mais fluidez louco colchonete sempre na frente pra você encostar os pontos no colchonete louco louco sinte sem fluido relaxa o corpo tenta aproximar do chão deixar sua articulação solta e ao mesmo tempo controlada aqui eu de ouro tudo bem enquanto vocês pegam um ar aí só vou exemplificar aqui como eu tenho espaço eu vou fazer o cinco e o seis grande completo então o cinco é esse triângulo que eu falei com esse posicionamento eu vou aproximar cotovelo joelho o ombro roleia olha a posição que eu caio aquela posição que nós treinamos aqui cabeça alta corpo lateralizado e dissipa a força com a superfície de contato né e o dinâmico então o cinco é o lateral estático e o seis é o lateral dinâmico mesma posição só que ao invés de ficar no chão eu já levanto né sem impacto rolando numa boa igual um pinhão rolando vamos para o sétimo para fechar sétimo e último dessa série de amortecimentos básicos né que são os rolamentos o sétimo é o yoxo temer que é a caída lateral vamos fazer um educativo para ele pés juntos vamos lá Clarice pés juntos uma mão no ombro né a mão que eu coloquei no ombro a perna contrária olha vai abrir ou seja a mão que está no ombro o pé fica fixo se a mão esquerda está no ombro o meu pé esquerdo ele está apoiado no chão tá então nós vamos trabalhar é só esse movimento aqui ó de agachamento primeiro tá um lado volto para o outro só um educativo para trabalhar o agachamento e a abertura do braço vamos lá eit ei santo cheio agacha o máximo para seguir go pro sit hat teu jo mais dez vamos mais rápido agora vai agacha mais mi sam xi go go sit hat teu jo aí ficou lá embaixo braço aberto agora nós vamos fazer outro educativo no chão passei a perna sentei deitei levantando as duas pernas encosto só um braço no chão eu volto com esse apoio da mão no chão essa perna está no alto mão esquerda eu recolho ela já volto agachado isso eu já caio na posição de cócoras de novo o outro lado abre o braço passa direita e esquerda braço direito perna esquerda braço direito perna direita junto isso aí vamos junto deitou sentou deitou e volta apoia uma perna e recolhe a outra outro lado eit e e sento e depois deito são cheio vou Do Seat Hatch Kill Jo Voltamos em pé Agora vou dar um exercício de coordenação Para a gente trabalhar O movimento como ele é Pé junto Olha o que eu levo Eu vou levar a mão no ombro agora E vou abrir minha perna Porque a mão está no ombro Ou seja, vai ser o contrário Braço direito, perna esquerda A hora que eu abro aqui Eu vou transferir o peso para a perna esquerda Transferir a base para lá E agora eu vou varrer Perna e braço tudo junto Pé junto, posição inicial Posição inicial, que sentido Posição de comprimento Abriu, perna e braço Colocando a mão no ombro Beleza? Passa a perna e o braço Sentando, deitando E fez o amortecimento Número 7 E outro chuteiro Voltei em pé Vamos usar essa mesma levantada Que a gente fez Só título de exercício Para manter o braço Para apoiar o braço Mas o amortecimento como ele é Eu não apoio o braço no chão Para levantar Mas para deixar mais dinâmico aqui Eu vou fazer Para puxar mais um pouquinho E levantar mais rápido Vamos lá então Agora tem que ter esse controle No movimento Que o braço que eu vou abrir Ele é contrário da perna Não é o mesmo lado É o contrário Abrir que o contrário Aí na hora que eu apoio esse pé abrindo Eu transfiro a base para ele E vou sentando Vou controlando Descida em uma perna só E levanto as pernas E daqui Eu já volto Apoio E volto naquela base Para a gente treinar a levantada Trabalho de braço E essa levantada Com o apoio da mão Para ganhar mobilidade Juntou pernas O outro lado Vamos lá E Sando Cheio Cheio Chegou Pro Pro Sit Meu quadril não sobe Não pode fazer isso aqui não Quadril sim Tem que parar lá Rato Que eu Acho que eu fiz errado aqui Jô Muito bem Esse é o Amortecimento número 7 E o que eu preciso temer Rapidão Recapitulando o 7 Para a gente fechar aqui Vou fazer eles Da forma como são feitos Para a gente fechar a aula de hoje E Encerrar essa semana aí Os amortecimentos Então primeiro De frente Estático Vou fazer sem bater o braço Para vocês Perceberem que é possível Rolar até no chão duro Tá Então número 1 Estático Número 2 Dinâmico Número 3 Costas Estático Número 4 Costas Dinâmico Número 5 Lateral Estático Estático Número 6 Lateral Dinâmico Número 6 Número 6 Número 6 Número 7 Que é o último dessa série Número 6 Não para por aí não São mais de 15 Vamos parar no 7 Vamos parar no 7 Por enquanto Abrei braço Abrei perna Transferi a base de apoio Para cá E Daqui eu já levanto Da forma correta Levantado o técnico Vou para um lado Vou para o outro Ficando em pé Cumprimos aí Com o objetivo Da aula de hoje Revisão Do 7 Amortecimentos básicos Iniciante Para a gente Começar a treinar o Jiu Jitsu Com a segurança Esse é um fundamento Básico O primeiro fundamento Que a gente aprende Na nossa equipe E o rolamento Os amortecimentos Vem coroar Essa direção Que a gente tem nos treinos Que é sempre preservar A saúde A integridade física Do nosso Colega de treino No final Nós estamos No Jiu Jitsu Nós da equipe Chegueta estamos E temos o Jiu Jitsu Aqui como Marte marcial Que promove saúde E bem estar O nosso caminho É nessa direção Quero agradecer A presença de todos Espero contar com vocês Nas próximas aulas Segunda e quarta Estou aqui com vocês Amanhã tem aula Da Clarice De Pilates Na sequência Aqui agora Nós vamos ter aula Do Alex Que é o Spinning Me fez lembrar Muito do Mestre Rui Bacana Isso aí Douglas Essa é a origem O Mestre Rui Rui Ferreira Diniz Meu professor Uma pessoa Incrível Que eu tenho o maior carinho Respeito e admiração Essa é a nossa escola A família Estrela do Oriente Sempre presente Com a gente Pus Bom Vou ficar aqui Batendo mais papo Com vocês Mas é que eu tenho Que liberar aqui O Instagram Para o Alex Tá bom Para ele dar aula De Spinning Fiquem na sequência Fiquem com Deus Se cuidem E até a próxima Pus Segunda Um Com Eu vou escrever Um Um Muito obrigado.